Mãezinha do céu, eu não sei exar Eu só sei dizer que eu quero te amar Azul é teu manto, branco é teu vento Não, calma, pera, calma Mãezinha do céu, eu não sei exar Mãezinha do céu Minha filha, o que você está fazendo? Eu estou ensaiando, sabe por quê? Vai ter coroação de Nossa Senhora Ah, coroação de Nossa Senhora Eu amo a coroação de Nossa Senhora É um momento muito lindo e muito importante também Sim, muito importante É, ai eu me lembro, sabe, de já ter participado Eu era pequena, nossa, eu entrei toda linda de branco na igreja Foi tão importante e eu levei a palma Ai, eu tinha sua idade Eu não vou falar nada não, mas já faz muito tempo, hein? Ah, faz muito tempo mesmo, nossa, faz tanto tempo Já que faz muito tempo, faz muito tempo também que a igreja tem essa tradição Muito tempo, minha filha, muito tempo O mês de maio é um mês dedicado às mães E a nossa igreja dedica à nossa grande mãe Mas a tradição mesmo ganhou força Quando São Felipe Neri começou a distribuir rosas à Nossa Senhora na ocasião Calma aí, só um pouquinho Ah Quem que é São Felipe Neri? São Felipe Neri, minha filha Ah, ele era conhecido como o santo da alegria Não, não Ele era muito querido Por onde ele passava Ele arrastava uma multidão de crianças Todas que moravam lá na rua, sabe? Aquelas crianças que eram abandonadas Iam atrás dele cantando, jogando flores Ah, e ele amava tanto Nossa Senhora Ai, que lindo, sim E aí Amém. 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 Ah, minha filha, sabe, cada situação, cada momentinho da coroação, ela é feita com muito carinho, com muito capricho, a palma representa a pureza, o véu que Nossa Senhora é imaculada, a coroa representa a realeza, que ela é a Nossa Rainha Mãe, e as flores lembram a homenagem de São Felipe Nery. É muito bonito mesmo, não é? E dá pra acreditar o tanto de gente que ama a Nossa Senhora? E como não amar? Ela é a Nossa Mãe, a Mãe de Deus, ela está conosco, e ela, minha filha, não hesitou, quando Deus fez um pedido muito difícil. Mãe Santíssima, foi só você pisar em minha casa, que meu filho pulou em meu ventre. Também, mãe do nosso Senhor. Ai, eu estou feliz de estar aqui, Isabel, de te ver, te ver assim. Eu sei que não está sendo fácil pra você, Maria. Isabel, os planos de Deus são sempre melhores que os nossos, está tudo bem, e vai ficar ainda melhor. Ai, que loucura. Ela criou, ela educou Jesus, com muita alegria, com muito amor, com muita fé. Sabe? Sabe eu? Ela foi uma mãe muito presente, todos os dias na vida de Jesus. 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 Achei você. Você sempre me encontra. É um super poder de mãe. Mãe, eu estava pensando, eu não quero que coisas ruins aconteçam com ninguém, então eu vou rezar pro meu pai do céu. Filho, eu não posso, eu não posso te prometer que não vai acontecer coisas ruins. E quando coisas ruins acontecem, não é culpa de Deus. Na verdade, Ele é tão bondoso, que mesmo em situações difíceis, Ele permite misericórdia e esperança. Eu posso te prometer, que nós sempre estaremos juntos. Mamãe, eu te amo. E eu amo você. Mas agora você vai tomar um banho. Só se você me pegar. Mas eu pego, Jesus. Ah, minha filha, ela nunca questionou os propósitos de Deus. Com uma fé inigualável, ela enfrentou a maior dor do mundo. Imagina só, o tamanho da dor física, o tamanho da dor espiritual que Jesus enfrentou na paixão. E ela esteve lá, do lado dEle. E eu sei que ela trocaria de lugar com Ele se ela pudesse. Maria, Maria. Filá desordenou, vamos crucificar Ele. Me leve até o meu filho. Não, não, não vai. Me leve até o meu filho. É muita dor. Você não vai. Você não vai. E eu vou deixar. Eu vou deixar o meu filho passar por tudo isso sozinho. Eu, eu vi o Seu primeiro suspiro. E eu vou estar presente até o último. Eu serei com Ele. E Ele será comigo. E as feridas dEle serão as minhas feridas. As Suas chagas serão as minhas chagas. Você não entende. Eu preciso dEle, assim como Ele precisa de mim. O meu filho não se curvou diante do pecado. E eu não vou me curvar diante dessa dor. Me leve até o meu filho. É essa a nossa mãe. É essa a mãe de Jesus. Uma mãe que ama cada um de nós. É a Ela que nós rendemos a nossa homenagem. A Ela que somos gratos. E que somos filhos tão amados. Estás aqui, agraciada. E que somos filhos tão amados. Cheiro de rosas neste lugar. Maria, aqui está. E o Espírito de Deus, que será. Cheiro de rosas neste lugar. A Maria, aqui está. A Maria, aqui está. A Maria, aqui está. E a Maria, aqui está. Pentecostes, acontecerá. Estás aqui, agraciada. Estás aqui, agraciada. E o Espírito de Deus, que será. Vem, fica perto de mim. Cheiro de rosas neste lugar, a rainha presente está, pentecostes acontecerá. Cheiro de rosas neste lugar, Maria aqui está e o Espírito de Deus descerá. Cheiro de rosas neste lugar, a rainha presente está, pentecostes acontecerá. Viva Nossa Senhora! Pentecostes acontecerá. Pentecostes acontecerá. Viva Nossa Mãe, Nossa Senhora! Viva! Viva o Divino Pai Eterno! Viva! Viva o Divino Espírito Santo! Viva! Viva Jesus Cristo! Viva as nossas famílias! Viva! Viva a inocência e a pureza das nossas crianças! Viva o mês de Maio! Viva o grande mistério da visitação!